Você tem meu telefone, tem meu endereço Só que não me liga, muito menos vem me ver Quem lê um bingo é letra, não vou perder meu tempo Se não tá mais afim, é melhor você dizer Comigo é assim, com minha mãe não sei Eu sei de lero, lero, meu amor, eu apostei Eu aposto, você vai quebrar a cara Não tem remédio, eu sou doença que não sara Não vá tão longe, você pode apostar Cedo ou tarde, você volta pra me amar Eu aposto, você vai quebrar a cara Não tem remédio, eu sou doença que não sara Não vá tão longe, você pode apostar Cedo ou tarde, você volta pra me amar Você tem meu telefone, tem meu endereço Só que não me liga, muito menos vem me ver Quem lê um bingo é letra, não vou perder meu tempo Se não tá mais afim, é melhor você dizer Comigo é assim, com minha mãe não sei Cansei de lero, lero, meu amor, eu apostei Eu aposto, você vai quebrar a cara Não tem remédio, eu sou doença que não sara Não vá tão longe, você pode apostar Cedo ou tarde, você volta pra me amar Eu aposto, você vai quebrar a cara Não tem remédio, eu sou doença que não sara Não vá tão longe, você pode apostar Cedo ou tarde, você volta pra me amar Eu aposto, você vai quebrar a cara Não tem remédio, eu sou doença que não sara Não vá tão longe, você pode apostar Cedo ou tarde, você volta pra me amar Eu aposto, você vai quebrar a cara Não tem remédio, eu sou doença que não sara Não vá tão longe, você pode apostar Cedo ou tarde, você volta pra me amar Não tem remédio, eu sou doença que não sara Não tem remédio, eu sou doença que não sara